É de moda Eu vi que o Ed Mota vai tocar lá no estrangeiro Mas só que no seu show ele não gosta de brasileiro Falou no Facebook que o povo é maducado Que não gastam dinheiro e falam muito alto Se fosse americano tava bom, mas brasileiro é ruim É de moda É de moda É de moda É de moda Eu vi que o Ed Mota vai tocar lá no estrangeiro Mas só que no seu show ele não gosta de brasileiro Falou no Facebook que o povo é maducado Que não gastam dinheiro e falam muito alto Se fosse americano tava bom, mas brasileiro é ruim É de moda É de moda É de moda É de moda Noventa e oito É de moda É de moda É de moda É de moda